Nós vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz, o Totó chega trazendo aí pra gente as notícias da polícia. Totó, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia ao Fernando. Olha, vocês estavam falando de friozinho, aqui fora tá 16 graus e no tempo dá pra gente sentir realmente que tá fresquinho. Se ficar mais ainda, prefiro ficar aí dentro aí, no ar-condicionado, temperatura controlada, fica mais gostoso. Mas vamos que vamos, vamos que vamos que o setor policial foi movimentado e inclusive com a prisão de um homem de 31 anos, Ele foi preso pela polícia civil, suspeito de tentar matar o próprio irmão a tiros no Jardim Framboiã, aqui em Três Lagoas. De acordo com a polícia, esse suspeito, juntamente com seu irmão, se envolveram em uma briga. E na ocasião, o homem foi preso e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção ao irmão, que acabou sendo atingido na cabeça. Em seguida, ele fugiu do local e o suspeito teve a prisão preventiva decretada pela primeira vara criminal aqui de Três Lagoas. E a polícia civil foi atrás desse suspeito, fez diligências e visando dar efetividade justamente a essa decisão judicial, os policiais conseguiram localizar o suspeito e dar cumprimento aí ao mandado de prisão. Ele foi levado para a sede da SIG, que é a Sessão de Investigações Gerais, foi submetido a um exame de corpo de delito, que é de praxe, e posteriormente encaminhado para a DEPAC, para responder o processo preso. A SIG de Três Lagoas, inclusive, solicita a colaboração e o apoio de toda a população com informações sobre práticas de crimes também, a localização dessas pessoas que estão foragidas da justiça e as denúncias sempre vão ser mantidas no mais absoluto sigilo. Você pode fazer a sua colaboração através do WhatsApp 992268210. O sigilo e o anonimato estão assegurados. Pois é, Ana, a família está sendo destruída completamente pelos próprios membros. Filho que mata pai, agora irmão que mata irmão. Fim dos tempos, né, Ana Cristina?